Música 7x1 merece uma matéria especial E aproveitando que eu estou um pouco sem voz Vamos dar também um pouco de descanso para o cinegrafista Lucas Olhem só quem vai fazer a matéria hoje Bruno Guimarães, Matheus Anjos e João Pedro O microfone agora é teu, Bruno, se vira Então, é... Gravando, estamos aqui com Matheus Anjos, o ózio do Atlético Paranaense Queria saber o que você achou do jogo Se o placar foi justo O que você tem a dizer sobre essa partida? Primeiramente, uma boa tarde a todos Boa tarde, nação Cara, eu acho que foi um placar justo, sim Estava querendo ganhar deles E vamos aí É isso aí, então É a segunda... Obrigado Então, é... Segunda pergunta, eu quero dizer o que você vem achando Do desempenho do nosso cinegrafista, João O que você tem a dizer sobre o andamento dele no campeonato? Cara, acho que o João está muito bem Está conseguindo desenvolver aí o seu futebol Está ajudando toda a nossa equipe aí Só acho que como... Cinegrafista Cinegrafista Muito fraco Muito fraco O cara só fica parado no mesmo lugar Só parado, só... É, então... Está filmando meu pé Está de brincadeira, mano Daqui para cima, irmão E... Acho que é isso, pô Estamos felizes de ter o João aí no time E você também Obrigado, cara Então... Só... Só tem a... Crescer aí com o tempo A gente é bem jovem ainda E... Temos muito para... Para agregar aí E crescer aqui no Atlético e no mundo do futebol aí Calma aí, calma aí Se eu vou fazer a pergunta agora Bruno Guimarães O cross do Atlético Paranaense Como que você se sentiu Fazendo seu primeiro gol como profissional Jogando pelo Atlético Qual foi a emoção O sentimento Que você tem aí para passar para a gente Ah, olha, cara Primeiramente eu gostaria de Agradecer a Deus E ao Thiago Pela oportunidade aí Que ele... Não, 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 não É média Thiago, olha lá Que média Não, não Agora sério Agora sério Agora sério Fiquei muito feliz, né É... Estava muito ansioso para que esse momento chegasse Ainda bem que eu consegui vir Fazer logo esse gol agora Já saiu um peso das costas E... É isso aí Estou muito feliz Quero agradecer o apoio de todos aí E vamos que vamos Espero que esse venha ser o primeiro de muitos aí Muito bom Vem, João Vem você agora Vem cá, João Vem cá Queria saber... Estamos aqui com o João Não sei se vocês conhecem E... Queria saber, João O que você vem achando do seu desempenho E juntamente Seu desempenho com o da equipe O que você tem a falar Estou muito feliz Estou muito feliz Acho que por tudo que vem acontecendo Acho que por tudo que nossa equipe vem demonstrado nesse campeonato E... Feliz pelos resultados, né Por ter vocês na equipe Então acho que a gente tem tudo para conseguir nossos objetivos aí no final do campeonato Eu queria saber o que você acha que... Né O que vem acontecendo aí Dá para a torcida... Dá para a gente buscar o título Acreditar no título Ah, dá, né Se a gente não acreditar Quem que vai acreditar, né Boa, João Excelente, João Acho que a gente está no caminho certo E... Temos tudo aí para... Temos tudo para... Para conquistar o título Deixa um recado para a Nação Rubro Negra, hein Alô, Nação Rubro Negra Enquanto estamos com o apoio de vocês aí Valeu Forte abraço